8.26, processo 48.500, 35.76, 2011-85. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA, em face do AI-6 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente descumprido instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico ao apresentar o relatório de informações trimestrais com inconsistências. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 29 de janeiro de 2013, a SFF lavrou o alto de infração nº 6, aplicando multa à CELPA, Centrais Elétricas do Pará, de R$ 99.998,33, por constar inconsistências no HIT relativas ao primeiro trimestre de 2011. Consta do alto de infração que foram identificadas 45 inconsistências após ajuste dos 103 testes automáticos do RP100, que decorre de preenchimento incorreto do HIT, contabilização incorreta do BMP ou ambos os casos. Dentre as falhas mais graves, destaca-se a ausência de 17 justificativas padronizadas pelo RP100, em que o agente regulado ratifica uma situação ou que relata explicações do RP80. Justificativa para todas as diferenças apontadas pelo RP100, houve apenas uma e era desnecessária, e preenchimento do subsistema 4. Na tabela 1, apresenta a não conformidade considerada na auto-infração, bem como o respectivo enquadramento. A multa do Grupo 3 foi aplicada em 12 metrias de 0,0044%, o que totaliza uma multa de R$ 99.998,33. A SFF também determinou, por meio da terminação D1, a retificação do HIT do primeiro trimestre. Resignada com atuação em 20 de fevereiro de 2013, via fax, originais protocolados em 25 de fevereiro, a CELPA interpôs recursos administrativos solicitando o cancelamento da multa, ou subsidiariamente, a sua conversão em advertência. Para tanto, a empresa alegou que os efeitos da fiscalização devem ser ponderados em razão do período crítico de transição pelo qual vem passando, que exigiu aporte significativo de recursos para recuperar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária. Em juízo de reconsideração, a SFF, em 5 de março de 2013, conheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do auto-infração. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 63, e observa-se que o sub-item 5 do item 6.2 da Instrução Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi instituído pela Resolução 444-321, determina o prazo em que o RIT deve ser encaminhado. A concessionária não negou a ocorrência da não conformidade e reenviou o RIT no primeiro trimestre de 2011, corrigindo dentro do prazo estabelecido pela fiscalização. A SFF observou, contudo, que o RIT ainda continha inconsistências, mesmo que em grau inferior. O envio de informações contáveis precisas é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, autuar de forma preventiva ou corretiva no melhor interesse da concessão. A correção posterior da irregularidade não elide a infração. Diante disso, a penalidade torna-se obrigatória para a administração, a qual não pode renunciar ao seu poder dever sancionatório, em face, inclusive, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Ademais, o RIT, além do BMP e da PAC, constitui instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações do patrimônio da concessionária. Sem tais instrumentos, não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico-financeiro à distância, tampouco calcular algumas obrigações intrasetoriais. Não se discute também a natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto 2335-97. Atende-se, ao fim da norma, a manutenção da penalidade imposta, objetivando prevenir outras irregularidades dessa natureza. Atende a sua finalidade educativa, porque se mostra proporcional em relação ao dano. Conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada seguindo os critérios constantes do artigo 15 da 63. E aqui eu cito a abrangência, a gravidade, os danos, a vantagem oferida pela infrator e a existência de sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, o que pode agravar a penalidade. A SFF utilizou o procedimento para a fixação da multa consignada na nota técnica 384, de 2012, e ressalta-se que esse procedimento tem por objetivo evitar divergências na mensuração do valor das multas aplicadas aos agentes. Entre as circunstâncias da infração elencadas no artigo 15, a resolução normativa 63 de 2004, apenas a gravidade apresentou efetivo impacto na dosimetria da multa, em que pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se que nos autos a existência de condicionantes favoráveis à recorrente que não foram contemplados na metodologia. Embora seja entendimento já sedimentado, a importância da qualidade das informações constantes nos documentos contábeis, é preciso reconhecer a existência de atenuantes que ensejam a redução da multa, pois além de a concessionária já ter regularizado sua situação enviando o RIT corrigido, constata-se que não houve prejuízo relevante aos trabalhos da ANEL, danos aos consumidores e vantagem é oferida pela concessionária, com o fato. À luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, propõe-se considerar as circunstâncias, gravidade e abrangência, dano e vantagem é oferida para atenuar a penalidade aplicada à CELPA, por envio do RIT com inconsistências, em quatro quintos, o que resultaria em multa de R$ 19.999,67. Relativamente à possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência, deve-se verificar o atendimento aos critérios dos incisos 1 e 2 do art. 8º da Resolução 63. Ao contrário do que sustentado pela área técnica, a não conformidade N1 pode e deve ser considerada como infração de pequeno potencial ofensivo, haja vista que não impliquem danos ao serviço aos usuários. Atende-se, portanto, o inciso 2 do art. 8º. Já o inciso 1 não foi atendido, em razão do auto de infração nº 118, de 9 de setembro de 2010, emitido por violação ao art. 6º do inciso 4 da Resolução 63. Dessa forma, não é passível a conversão da multa em advertência. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.003576.2011, dígito 85, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA contra o auto de infração nº 6, de 2013, lavrado pela SFF, por review de relatório de informações trimestrais RIT com inconsistências relativo ao primeiro trimestre de 2011, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, reduzindo a multa aplicada para R$ 19.999,67. Valor esse a ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Isso aqui passou direto, mas não tem nenhuma objeção. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA contra o AI 06, de 2013, lavado pela SFF, e do mérito, dar-lhe parcial o provimento, reduzindo a multa aplicada para R$ 19.999,67. Próximo vídeo. Tchau.